Começamos essa transmissão com uma triste notícia para a TV, um querido ator que infelizmente faleceu A sua perda foi confirmada agora há pouco por vários portais de notícias, como o portal do Notícias UOL E até o momento, no entanto, a gente ainda não tem a causa da perda desse grande artista Já já, todos os detalhes para você dessa triste perda Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, é só clicar no botão vermelho da inscrição Ative o sininho para receber as nossas notificações E terminando aqui a transmissão, o nosso encontro continua no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges A informação chega e a gente traz triste notícia que chega e dada pelo portal de notícias UOL Infelizmente, perdemos um querido ator que fez séries muito importantes na televisão Como a série Lei e Ordem e também a Família Soprano Sem causa ainda revelada, aos 65 anos de idade Infelizmente, faleceu o querido ator Bruce McVich Muito conhecido aí pelos seus trabalhos e por um grande talento E infelizmente, ele se foi Muito triste Agradeço a todos os comentários